É mó lazer quando tu brota Toda gostosa Pra fumar um ouvindo ouroã É que eu sou fã da nossa foda Química foda A gente transa até de manhã Fica de quatro Deixa eu filmar nós dois na cama Deta espelhado Deixa arquivada a nossa transa Fica de quatro Deixa eu filmar nós dois na cama Nós dois chapados Fumando ice na varanda Não quero essas beats Amante da grana Tô fazendo malote O corre me chama Salvei na galeria A nossa putaria Que é pra matar a saudade do mês de semana É mó prazer quando tu brota Do RJ Fumando um ouvindo Amsterdã Já que a gente não namora Não por agora Fica comigo até de manhã Nem sei como aconteceu Quando vi você apareceu Te olhei e sabia que era pra mim A noite em casa nem dá pra dormir Como é que eu vou dormir Se eu vou com carinho Ela quer com força Ela gosta muito inimiga do fim Hoje eu tô filmando pra você lembrar de mim Eu beijo o pescoço Mordo sua boca senta bem devagarinho Deixa eu morar no seu colchão Quem sabe um dia no seu coração Mas eu não quero te botar pressão Não, não, não Não, não É ó prazer quando tu brota Do RJ Fumando um ouvindo Amsterdã É que eu sou fã da nossa foda Química foda A gente transa até de manhã E aí E aí E aí